Olá, queridos amigos, o capítulo 2 da Carta aos Romanos inicia um profundo mergulho teológico no assunto da salvação. Paulo relembra que somos salvos graças à bondade de Deus, independentemente de nossa nacionalidade ou origem, versos 1 a 11, de modo que não temos do que nos orgulhar em nós mesmos. Ele continua sua exposição explicando que a lei universal gravada no coração é outra poderosa testemunha para chamar a atenção de todos para Deus. Versos 12 a 16. E por fim, declara que a condição da consciência do servo de Deus é muito mais importante que a realização de meros rituais vazios, ainda que tais rituais transmitam verdades importantes sobre a história da salvação e tenham servido algum dia como símbolos legítimos da aliança entre Deus e o ser humano. Versos 17 a 29. Como bom mestre e pastor, Paulo previu que sua mensagem poderia ser mal interpretada por aqueles que se achavam em melhor condição que os outros. Ao ouvir a condenação do mundo pagão presente no capítulo 1, judeus zelosos ou mesmo bons cristãos poderiam se sentir inclinados a engrandecer o próprio ego, uma vez que reconheciam o lugar do Criador em suas vidas e não seguiam as massas no caminho da imoralidade e idolatria. Mas quando a obediência é temperada pelo orgulho, esse zelo não serve de nada diante de Deus. Paulo diz a essas pessoas que elas não deveriam ser tão rápidas em apontar o dedo contra os gentios não alcançados, uma vez que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Como diz o verso 4. Se não fosse pela misericórdia do Pai, ninguém poderia abrir um caminho por si mesmo. O fato de Deus realizar um sacrifício tão grande por si só indica que o ser humano, por mais esforçado que seja, é totalmente incapaz de erguer uma escada até o céu. Para reforçar que todos os seres humanos são iguais em sua culpa de pecado, incapacidade própria e consequente necessidade de salvação, o apóstolo diz que todos estão sob a condenação da mesma lei, embora tenham igualmente a oportunidade de obedecer ou não o que essa lei diz. Mesmo aqueles que nunca viram uma Bíblia na vida, são surpreendidos com princípios morais absolutos que foram incursionados em seu coração pela ação do Espírito Santo. Em razão da obra divina, na consciência humana, todos têm a chance de escolher o caminho certo. A base dessa oportunidade de salvação é a graça de Deus, que oferece um caminho de redenção a judeus e gentios, a crentes e descrentes. Mas cabe a cada um de nós decidir se aceitaremos ou não a oferta graciosa do Criador, que se revela a todos por meio de suas obras e da voz do Espírito, a qual ainda testemunha a nossa consciência. Então, o que realmente faz a diferença entre os que são e os que não são alcançados pelo Evangelho de Deus? Sabe o que é? Bom, Paulo se volta contra aqueles que se apegavam a antigas tradições e orgulhosamente batiam no peito, pensando ser mais justos, sábios e próximos à verdade do que os que eram naturalmente excluídos da comunidade judaica, principalmente por não terem participado do rito da circuncisão. Ele explica que o que dá valor à aliança não é a mera observância de condições, mas uma atitude de compromisso com o Deus da aliança. Meu irmão, sem Deus não há perdão, não há discernimento e não há transformação. O capítulo de hoje é uma oportunidade de entender que somos todos pecadores e apenas a bondade de Deus pode nos levar de volta à sua presença. Apenas o Espírito Santo nos resgata da ignorância e coloca a lei de Deus em nossa consciência para que saibamos o caminho em que devemos andar. Finalmente, não é por nós mesmos que somos recebidos na família de Deus, não. Unicamente pela misericórdia e justiça divina somos circuncidados no coração, sendo esta a marca interior dos herdeiros da graça de Cristo. Que no dia de hoje esta marca seja uma realidade em sua vida, em nossa vida. Que Deus abençoe você. E aí C anche se fez Obrigado. Legenda Adriana Zanotto